Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de análise tática. Eu sou o William Godoy e vou falar sobre a vitória do Flamengo em cima do Fortaleza, vitória de virada muito importante por 2x1. Mas antes, vamos lembrar os nossos parceiros, aquelas empresas que fortalecem o nosso canal Ecochama, Hotel Lecanton, Hotel Regina, Tigrão Autopeças e Cervejaria Tio Rui. A todas as marcas, um grande abraço. O vídeo vai ser sobre a vitória do Flamengo. Nós vamos tentar daqui destrinchar o que aconteceu durante os 90 minutos, sobretudo com as substituições, porque na minha concepção o Flamengo não jogou bem. Foi uma das piores partidas do Flamengo, se nós pegarmos um recorte desta era do Jorge Jesus, sobretudo no sentido do jogo combinado, daquele jogo apoiado do Flamengo, com triangulações, com proximidade na intermediária do adversário, onde ali o adversário sente em apuros porque vai tentando diminuir os espaços e não vai conseguindo pela troca de passes envolventes do Flamengo e as ultrapassagens. Mas ontem não aconteceu isso. Eu vou tentar trazer aqui um pouquinho e dizer o porquê, na minha concepção, o Flamengo não fez uma boa partida coletiva, mas, claro, repito, a vitória foi fundamental. O Flamengo teve muitas mudanças. Antes de iniciar a partida, nós já falávamos, até na pré-live, no vídeo de ontem, sobre o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta não estarem compostos nesse time titular. O Flamengo teria um pouco de dificuldade no conjunto de criação. Os laterais também seriam os reservas, então nós já imaginávamos alguma dificuldade do Flamengo. Mas a raiz da... os volantes e a defesa estavam, né, são os titulares. O Rodrigo Caio voltou da seleção brasileira, jogando com o Pablo Marinho, Gerson com o Ilharão, então eu imaginava que aquele quadrado ali central da construção do jogo não teria tanta dificuldade assim. O problema é que teve uma substituição emergencial e aí mudou um pouquinho isso. Bom, vamos lembrar como o Flamengo entrou em campo, como o Flamengo iniciou a partida. Foi com o Diego Alves no gol, na lateral direita o João Lucas, tendo mais uma oportunidade, o Rodinei acabou sendo barrado, Rodrigo Caio retornando da seleção, como eu falei, Pablo Mari, René, que segue substituindo o Felipe Luiz, o Ilharão e Gerson, pelo lado direito Lucas Silva, tendo mais uma oportunidade, ele que jogou bem contra o Atlético Guaranense, Vitinho pela esquerda e lá na frente, né, o Gabigol com o Renier. O Renier, como eu até digo, ele joga com o Jorge Jesus como um atacante, então ele joga um pouco mais avançado o Flamengo nesse seu tradicional 4-2-2. O problema é o que acontece, o Lucas Silva, que dá tanta amplitude pelo Flamengo pelo lado direito, ele consegue abrir o campo, ele faz bem essa linha de fundo, ele acabou se contundindo, né, sentiu posterior da coxa, precisou ser substituído. E pra mim, a partir dali, o Flamengo desconstruiu um pouco aquilo que é o seu jogo e encontrou muitas dificuldades. O Flamengo praticamente, como já é de sua característica, ele pressiona bastante o adversário no seu campo de defesa, então ele sobe com todas as suas linhas, tem a saída de bola muito boa com o Rodrigo Caio e com o Pablo Mari, o Ilharão faz mais esse jogador central, né, a gente vê várias vezes o Ilharão fazendo esse jogador central, jogando entre os dois zagueiros, o Gerson consegue jogar mais à frente ainda, e os laterais já bem espetados. O Flamengo, ele se posiciona praticamente assim no campo de defesa, no campo de ataque, né, então, olha, vai preenchendo bastante espaços, o adversário, por isso, tem muita dificuldade. Ontem, o Fortaleza jogou num 4-4-2, com duas linhas de 4, congestionando esse intermediário do Flamengo, e por ali, o Flamengo até não conseguiu construir, nessa faixa central aqui do campo, o Flamengo não conseguiu construir as suas jogadas, onde, basicamente, pauta o seu jogo, principalmente com o Everton Ribeiro e com o Arrascaeta. Por ali, o Flamengo não conseguiu. O que aconteceu? Voltando com o Lucas Silva, ele precisou ser substituído e entrou o Pires da Mota, e o Pires acabou fazendo esta saída aqui. O Pires ficou jogando entre os dois zagueiros, precisou fazer essa saída, e como eu repito, né, ele fala sempre sobre o Pires da Mota, ele não tem essa qualidade, ele não está ambientado com esse tipo de jogo, então ele não consegue fazer uma transição tão boa quanto quando o Willian Arão está posicionado entre o Rodrigo Caio e o Pablo Mari para fazer. Quando ele fez isso, quem jogou um pouco mais aberto foi o Gerson, e acabou evidenciando uma outra questão, que o Gerson não estava com uma condição física apropriada, o Jorge Jesus até prove e comprova isso, o substituindo no segundo tempo, e para jogar um pouco mais aberto pelo lado direito, o Gerson encontraria dificuldade, ele é até substituído por isso. Então o Pires, voltando, quando ele entra no lugar do Lucas Silva, ele joga entre os dois zagueiros, tem essa obrigatoriedade de uma saída de bola, não encontrou qualidade para isso, e ali o Flamengo ficou com um pouco mais de inferioridade nessa criação. Uma outra jogada do Flamengo que é muito utilizada e repetida, que por muitas vezes acontece bem, é aquela inversão do Pablo Mari, que ele está do lado esquerdo, faz uma bola vertical alta, circulando, passando pelo campo defensivo do adversário, para encontrar lá na direita aberta o Rafinha. Mas ontem era o João, e ele teve muita dificuldade, o João Lucas não conseguiu dominar, até por duas oportunidades o Pablo Mari deu essa bola para ele, e ele não estava bem, ainda está muito tímido, está com muita dificuldade, e o Flamengo precisa no mercado da próxima temporada tentar encontrar laterais, principalmente lateral direito, porque tanto o Rodinei quanto o João Lucas não são opções, cai muito, obviamente, quando a gente compara com o Rafinha. Então o Flamengo foi encontrando essas dificuldades. E no segundo tempo, o Gerson foi sacado, foi substituído, porque não tinha condições físicas apropriadas, porque ele não estava conseguindo construir a jogada no meio campo, e o Jorge Jesus opta em colocar o Vitor Gabriel. E a partir do momento que o Flamengo tem o Vitor Gabriel, o Flamengo aí sim ganha mais um atacante, o problema da construção segue, e o Vitor Gabriel, ele joga aqui na frente com o Gabigol. Então tem o Vitor Gabriel com o Gabigol, o Renier já joga um pouco mais aberto por um lado, o Vitinho segue aberto pelo outro lado, o Renier joga aberto por um lado, o Vitinho segue aberto pelo outro lado, e aí tem o Ilharão com... o Ilharão e segue o Pires da Mota aqui. E o Flamengo foi continuando, encontrando dificuldades, o jogo apoiado não aconteceu, e foi esbarrando nas linhas, nas duas linhas muito compactas do Fortaleza. Até que o Flamengo sofre o gol, consegue empatar com o Gabigol, e quando parecer que terminaria empatado, se nós imaginarmos até uma circunstância da partida, o empate não seria tão ruim assim. O Renier faz a sua jogada característica, cobra aquele lateral mais esticado, próximo ali à primeira trave, o Rodrigo Caio, que tem uma impulsão muito boa, consegue colocar para o meio da pequena área, e vem ali o Renier com uma excelente cabeçada, sem chances para o goleiro, e vira o placar, uma vitória importantíssima para o Flamengo, e quem tem muito mérito nessa vitória também, foi a diretoria do Flamengo, por ter comprado a briga, por ter barrado, por ter batido o pé para o Renier, não ter ido para a seleção brasileira, e assim compor o elenco do Flamengo, que estava um pouco carente, principalmente de jogadores na frente, e o Renier comprovou que era importantíssimo, e fez esse gol de virado. O Flamengo vence por 2 a 1, numa vitória em aspas, na marra. Foi longe daquilo que o Flamengo pode apresentar, mas a gente pode lembrar, e a gente tem a circunstância, de que os desfalques, pode ter deformado um pouco, daquele que o Flamengo é coletivo. Um compromisso do Flamengo, é contra o Fluminense, no próximo domingo, e um jogo importante, não apenas pelo Campeonato Brasileiro, mas também para a partida da Libertadores, que é a véspera, é o último jogo antes do Flamengo, enfrentar o Grêmio. E diferente de como o Jorge Jesus imagina, na minha concepção, o Flamengo deveria poupar alguns jogadores, sobretudo, Gerson, que mostra que está desgastado, e vem numa sequência, o William Arão, e o zagueiro Pablo Mari, ele que o espanhol tem jogado direto, não tem descanso. Então, na minha concepção, diferente daquilo que o Jorge Jesus imagina, o Flamengo deveria poupar, sim, alguns jogadores, principalmente esses três. Valeu, pessoal, até a próxima, um grande abraço a todos.